E ela tava mais linda cada vez que eu olhava O ciúme não tava batendo, tava dando folgada Eu implorei pra voltar E aí me fala aí tropinha, beleza? O que que eu tô falando é o João, tamo aqui pra mais vídeo, sobe na nave Então tropinha Hoje nós vai tá gravando um vídeozinho de Minecraft Ensinando vocês como construir uns bagulhinhos Eu não sei o que vai estar dando Eu vou fazer de tudo pra amanhã ter vídeozinho Tá sendo um pouco difícil Tô tentando trazer vídeo pra vocês todo dia, mas não tá dando certo É só botar esse negócio aqui a minha vista Pra quem não sabe, essa aqui vai ser a minha roupinha, né tropa? Essa aqui vai ser a minha roupinha, né? Minha roupinha já vou, né? Ó Brabox Brabox Deu uma roupa Tô falando aqui na tropa Não sei A É isso aqui mesmo que eu vou gravar a prova seis. Deixa o like, se inscreve, né, TROP? Vamos tá fazendo uma coisa aqui, o primeiro, né? Vamos tá precisando de bloco de lã. Deixa eu tentar me lembrar da fogueirinha, mas pega depois. Tá precisando dessa lapadazinha aqui, né, TROP? De cama, a preferência é vermelha. Se tu quer voltar de outra cor, a ideia é tua. Acho que a gente já tem que mais pegar, né, TROP? Carpetinho, vermelho. Deixa eu ver mais TROP. Essa aqui, ó. Qualquer cor, né, TROP? Se vocês querem... Corda... E... Agora eu me esqueci com o outro. É... TROP me ajudei. TROP... Ah, lembrei. Uhum... 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 Entendeu, TROP? TROP? É aqui. Bota o bloco assim. E faz assim até aqui. Bota o bloquinho ali. Bota assim. Aqui. 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 Então, tá ficando assim, né, TROP? Ficou assim. Não sei. Se tu queres deixar grama, deixa. A opção é tua. Não queres deixar grama? Não deixa. E colocar qualquer cor que tu queres no chão. Na teira. Não sei. Eu vou tá botando um. Vou tá fazendo isso aqui, TROP. Carinha. E aqui. Abaixar. E botar carpete. Faltou ainda bastante coisinha. Não é que faltou bastante. Faltou uma coisinha. Eu tenho aqui uma coisa. Ficava. Bota o coleira. Vamos colocar a cor. A cor. A cor. Aproxima dele assim. A encolherar. A gente vai vir aqui. Vai botar isso aí. A gente vai tá tapando o bloco. Vai ficar preto. O meu. Não sei se vai ficar mais ou menos. Vai ficar preto. Esse vai tá botando uma luz aqui. Uma luz aqui. Se não querer botar ele. Não bota. E daí. Precisamente tudo. Só que é por causa disso. Do. 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 Do coelho. Troca. Do coelho preto. Mas acho que não. É. E faltou uma coisinha. Troca. Aqui ó. Vou botar um bagulho aqui. Pá. Quanto. Pá. E aí. É mais ou menos. Essa barraca né. Troca. A gente vai tá vindo aqui. Pá. Pú. Pú. Pá. Uma madeirinha. A gente vai tá pegando aqui. A gente vai tá pegando aqui. Botando aqui. Assim. Umas três assim. Aqui. 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 Botando a fogueirinha aqui. Pá. E aí. Troca. Vocês viram que fácil. Olha. Tá pronto o acampamento. Só fazer mais barraca. Vocês viram que fácil. Vocês viram. Viu mais fácil. Quando tiver de noite. Eu vou vir aqui. Vou dormir pra vocês verem. Tomar uma coisinha no baú. Pá. Quanto a querer. Pá. E aí. Agora eu vou tá ensinando vocês. A fazer outra coisa. Não sei. Escolher um desse. Escolher um. Desce. Escolher um outro. Escolher um. Isso aqui. Eu vou também. Quando eu tiver. Começar a entrar. Tipo. Ainda vou fazer a série com a minha prima. Né. Vai lá no canal. No canal dela. Ela ainda tipo. Não postou o vídeo. Mas ainda vamos tá postando o videozinho. Mas o nome vai ser Duda. Duda Craft. Tá. Duda Craft. Vocês vão lá. Escreve que nós vai tá trazendo a série. Série. Survival. Survival. Tá ligado. Tropinha. A gente vai. Tá trazendo. Vai ser assim. Um episódio. Um ano dela. Que vai ser o primeiro episódio no canal dela. Um ano meu. Um ano dela. As vezes. Tipo. Ela. É porque. Ela é minha prima. Né. É difícil ela vir aqui em casa. Tipo. Vai ser. É. Não vai ser sempre assim. Assim. Tá. Gravando vídeo. Mas agora mesmo. Na quarentena. Tá vindo bastante. Antes ela não viu. Mas agora. Tá vindo bastante. Nas quarentenas. É. Ai. Tropinha. Esse aqui vai ser um pouquinho mais dificultado. Né. Tropa. Vai estar vindo aqui. Pegando esse aqui. Vai estar pegando. Um. 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 E deixar isso com o braço retinho, viu? Tá vendo, troca? Com o braço retinho, depois só pressionar um pra cá. Pra esse lado aqui, deixar assim. Isso não dá ponta. Pra equipar esse capacete aqui. Esse aqui de trás. Pra equipar o de ferro. Tá bom, troca? O de ferro, daí o que tu vai fazer? Vai tá pegando o bloco de quartzo. Tropinho, acho que dessa vez eu vou tá pegando o bloco de quartzo liso, tá? Porque eu fiz e a cor não ficou igualzinho o bagulho ali, né? Vou tá pegando o de quartzo liso agora. Vou tá pegando... Aqui eu acho que é... É de stone e pistão. Não, não. Tá pegando pistão, vou tá assim... Puxo no alto, sabe? Bota ela assim, né? Bota assim embaixo, ó. Tá vendo, troca? Não já tá ficando? Manda esses, vai. Tá aqui, ó. Vai o bloco de quartzo, bota aqui em cima. Ó, entendeu? Vai se tirar o outro do bagulho. E ficou assim, troca, ó. Ficou assim, tá ligado? Agora você vai tá vindo aqui, ó. Joguei o quartzo liso fora. Só que não, você vai tá vindo aqui. Vai tá colocando assim. E vai pegar a escada de quartzo liso e vai tá botando aqui, ó. Assim, ó. E eu troca. Depois disso... Ah, porque eu que peguei, troca. Depois disso, vocês vão tá vindo aqui, ó. E, peraí, agora eu me esqueci de tudo. Vai ter que vir aqui, pegar isso aqui, isso aqui. Preferência minha cor preta. Não, da preferência não. A cor preta. Agora, isso aqui, tu pode escolher da que cor. Eu vou pegar azul. Tá vindo aqui, vai tá botando no chão. Vai tá fazendo isso aqui. Tá pegando isso aqui mesmo na trapa. Ó. Vai tá vindo meio que tortinho assim. Colocar assim. Um reto. E um assim tortinho também. Daí, você vai tá vindo aqui. Não é nada de mod essas coisas aqui. Tá, tá. E esse aqui do celular mesmo, já vem com esses babulhinhos assim diferentes, sabe? Esse aqui já parece que tem mod, mas não é mod. Babulhinho mesmo. Vou dar um aqui, um aqui. Ó. Ó, vocês tão vendo já como tá ficando? Só pra dar disfarçado pra não ficar no alto piso, né? Sim, eu tenho certeza que foi isso que eu vi no vídeo. Ó, né? Tá jogando, eu vou tá jogando fora, né? Isso aqui, né? Tá jogando fora. Então, a gente vai tá vindo aqui, ó. Vai tá pegando esse aqui. Pegando essa porta. Vai tá vindo aqui. Pegando a fogueira. Vindo aqui, pegando uma pá. Tipo, tu vai colocar a fogueira aqui. Vai apagar o fogo. Tá vindo aqui, ó. Vai tá botando aqui. Botando assim. E assim. Aproveitar, tropa. Só vou... Já tá dois minutinhos de vídeo. Tá deitando aqui. Ó, viu como ficou? Vai dormir no acampamento e tudo, viu? Vai tá... Vai tá ficando assim, né, tropa? Na verdade, nós já tamo terminando. Ah, eu sou muito enjuvenil, imbecil. Peraí, tropa. Por que eu fiz um aqui de fora? Então, isso aqui, isso aqui, né? Ó, preto. Tá botando aqui no chão. Aqui, aqui. E daí, eu sei que escolhe. Mas, eu vou fazer assim. Vou tá botando um aqui. Eu também não sei, mas eu vi no vídeo que... Botou ali, não sei o que que é isso. Ele vai tá vindo aqui, ó. Tá passando pra baixo. Eu não sei se é aqui. Agora, você já vai ter que procurar. Aqui, tá... Tá aqui, ó. Isso aqui, tropa. Isso aqui vai ser o teu... O teu... Aquele bagulhinho, sabe? É porque eu não tenho computador, tá? Mas, é assim. Você vai tá pegando botão. Cadê o botão? Botão aqui. De pedra. Eu não sei do que que tu quer, mas eu vou botar de pedra. Eu só tenho que vir aqui. Opa, aí, eu não sei. Será que eu vou botar? Ixi, eu tinha visto no vídeo que ele ficava retinho aqui. Eu não sei, não é, tropa. Vou deixar aqui assim. Tá pronto, tropa. Nosso quarto. Opa, vai tá vindo aqui, pá. Tá curioso. Deixa eu ver se é o nosso teclado, né? Pra quem não sabe. Isso que é o teclado, pá. A tela. Mexendo aqui, né, tropa. E agora, se tu quer ir embora, a nossa coisinha aqui, pá. Que eu não sei o que que é, né, tropa. Eu já avisei pra você que eu não sei o que que é. Isso que eu sei. Eu também vi, tropa. Um bagulho. Quando eu ia tá me bolsando nesse vídeo. Agora, como eu me lembrei. Só porque eu peguei aqui de bloco. Olha o que que vai andar de vocês fazer, tropinha. É muito insano esse negócio. Deixa eu ver se eu pegar esse aqui, né? Eu já vou tá pro... Eita, eita, tá me quebrando tudo. Vou pegar aqui esse chão. Choco, ó. Aqui, né? Amarelo. Pegar grama. Grama é aqui. Vou pegar grama aqui. Amarelo. Vai tá vindo, vai tá botando um negocinho aqui. Tá botando... Não, é assim, reto. Vai tá abrindo. Deixa eu ver só um negocinho, tá? Não achando, vai tá botando aqui. Tudo que tem uma fazenda, tem alguma coisa. Não sei se você percebe. Mas comenta aí o que vocês acham que é isso. Isso aqui, rapaziada, é um carrinho de mão. Não sei se vocês são de outra cidade, mas tipo, é aquele negocinho que botam os bagulhos aqui e carregam, sabe? Isso aqui é o bagulho onde tu carrega os bagulhos, o negócio dele. Aqui é onde tu empurra e aqui é a rodinha, sabe? Quem leva. Não sei se na necessidade de vocês são assim. É isso. O vídeo de hoje é só isso mesmo, né, rapaziada? Nossa, esse bagulho aqui ficou muito chave. Então eu espero que vocês tenham gostado. Tchau e fui!